Em Ijuí, no noroeste gaúcho, a Fecolônia atraiu centenas de pessoas interessadas em levar para casa produtos feitos nas agroindústrias gaúchas. Todos estes produtos feitos nas agroindústrias familiares são a atração da feira estadual da agroindústria colonial, a Fecolônia, que se realiza em Ijuí. É a segunda vez que estou vindo participar, a primeira foi muito boa, bem criativa, foi bem organizada e estou retornando pela segunda vez, bem confiante, acreditando que o povo de Ijuí é um povo bem acolhedor, muito costumeiro participar nas feiras. Eu acho que é um local excelente em Ijuí para participar das feiras. Nós estamos trazendo vários tipos de queijo, então a gente tem o queijo desde o parmesão, que é um queijo fino, temos o queijo colonial com vários tipos de temperos e tradicional. Nós estamos trazendo aqui hoje o queijo colonial, o mais suave, na mesma massa, no mesmo queijo, os queijos temperados. Aqui o queijo mais curado, um iucumã, curado na tábua de pinheiro oralcária, com uma cura já de seis meses. E também, além disso, nós trouxemos aqui o doce do leite caseiro, só leite e açúcar e também a manteiga guia. Cuidado com a qualidade. Só participam da Fecolônia as agroindústrias familiares que estão cadastradas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar. O PEAF é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e executado pela E-Materas Car nos municípios gaúchos com o apoio das prefeituras. É o melhor que tem, o produto colonial. Eu levo queijo, melas, os produtos assim, sabe? A gente gosta muito, acho que é uma coisa bem atraente, a gente sempre vem, né? Acho que é muito legal isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.